Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nos últimos anos ao final do Kuchu na Pesca Estamos no caso do Kuchu na Putura que nos fazemos antes da Pesca e a todos os tempos, Newton. Mas o que a gente podia fazer, a gente tem a fazer o Kuchu na Pesca mas de Pesca tem que o Kuchu na Pesca é não, a gente tem que dormiria nas novas. A Pesca, não, nem te lembrar tem que dar a상... Kuchu na Pesca é quando eu me falarei que eu já fiz o Kuchu na Pesca eu não consigo ouvir o Kuchu na Pesca Então, eu vou mostrar aqui, para todos que a gente conversar com isso, e a gente procura fazer isso, porque eu penso que você pode quebrar a trouxeração da vida. Aessa, agora você pode seguir com isso. Ação é que se faz esse vídeo? Você pode fazer isso. Ah, é que é isso? Porque eu perderei tudo isso, mas eu escrevi, mas a associação dos caras ou merda, Que assim? Ainda não tem problema? Vocês estão falando que as pessoas são prontas. Mas vão apresentar a doida pra um garrafo do que está 돌itando? Não é que eu vou agora. Após a partir do momento a fazer algo, eles vão se mostrar com que o garrafo do que foram perfilados. O garrafo é que os garrafos falam. Ele não é bom. Eu vou colocar o pecado da balança. Tipe mana ou tichenda o clínico. Ii, ndo coolei na manja. Coolei na chai, chai.